Nesta terça-feira, dia 21 de março, se dá início às consultas com os profissionais de oftalmologia aqui na cidade de Alto Garças, através do programa Visão Sem Fronteiras. Aqui no nosso município, os atendimentos acontecerão terça, quarta e quinta-feira. Cada dia, aproximadamente 250 pessoas devem passar por aqui. A nossa preocupação é de estar realizando esse atendimento no nosso município, uma vez que a demanda da oftalmologia é sempre muito extensa. Então, desde o ano passado, nós estamos tendo esse cuidado de estar zerando essa fila de espera do atendimento e de procedimentos da oftalmologia. É importante a gente lembrar a quantidade de munícipes que foi atendido, ou que serão atendidos, na verdade, com esse projeto aqui em Alto Garças, nesse primeiro momento. Sim, essa vai ser a terceira vez que nós estaremos zerando a fila de espera. Nesses próximos três dias, nós faremos atendimento de 700 avaliações de consultas, tendo em vista a descobrir a doença oftalmológica que esse usuário tem e, posteriormente, está fazendo esse encaminhamento para que seja tratado. É importante a gente lembrar que esse é mais um trabalho da Secretaria de Saúde para trazer qualidade de vida para a população de Alto Garças. Sim, a nossa preocupação é essa, Luiz, é descobrir logo no foco de início para que seja tratado, solucionado o problema o mais imediato possível. É importante a gente lembrar também, secretário, que aqui, durante esses três dias, devem passar mais de 200 pessoas aqui pelo PSF1, então é preciso a população também ter um pouco de cautela no quesito de espera e tudo mais. Sim, a preocupação era de acabar aquela demanda reprimida e que já estava há algum tempo aguardando por esse atendimento. Em função disso, já aproveitando que a equipe estaria vindo ao nosso município, nós pedimos um número maior de vagas e foi disponibilizado. Conseguimos encaixar várias outras pessoas e, posteriormente, daremos o início a novas consultas, mas com um período maior de tempo. A estimativa de atendimento, nesse momento, é de 700 atendimentos nesses três dias.